Música Vai participar agora de um quadro Pergunta da mamãe Conká, beijinho de cara Querida, quero te fazer uma pergunta Fazendo uma análise antes Parabéns pela brilhante carreira Que você está construindo Sólida, interessante, ousada Você fala sobre sexo Com muita naturalidade E fala sobre Modalidades, requintes de sexo Vamos dizer assim Sem pudor, com muita coragem Como tem que ser, sexo é essa festa mesmo Agora, eu gostaria de saber Se você trata o amor Dessa mesma maneira Essa quase disfaçatez Com que você fala de sexo Amor pra você é assim também? Explica Claro, Luz Essa foi a pergunta de mamãe Eu amei essa pergunta O sexo é o sexo O amor é o amor Tem gente que acha que eu sou brabona Ou acha que eu sou uma pessoa assim Dominantia Que se fala Ah, é do meu jeito Porque algumas situações eu passei E eu sou muito verdadeira mesmo Mas já aconteceu assim De eu ter um amor Um grande amor E o sexo Não ser lá aquelas coisas E eu entendi Mas por que não é lá aquelas coisas? Talvez porque eu tenho alguma coisa na minha cabeça Numa caixinha Achando que o sexo é só isso Eu comecei a entender melhor o que era o sexo Quando eu amo, eu amo Do jeito que for Pode ser um que gosta de transar várias vezes por dia E um que transa uma vez por semana Não tem um jeitinho de transar, de amar, de viver E respeitando isso a gente consegue gozar E profundo